Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mata e você está na sessão 4! E tu deve muito bem lembrar galera que no trailer de Dragon Ball Daima apareceu esse olho que claramente dá pra reconhecer que é um Namekusei-jin. E uma das principais suspeitas e teorias que surgiu foi que Zarama, o criador das super esferas do dragão, é o personagem que aparece aqui. Será mesmo? É o que tentarei descobrir no vídeo de hoje. Antes é claro, deixe seu like, se inscreva no canal e então se liga aí. Bom, sendo bem direto ao ponto galera, não, esse não é Zarama. E por quê? Por alguns fatores. Vamos por ordem de eliminação. De todos os Namekusei-jinns que já apareceram em Dragon Ball, esse olho galera só se encaixa em 3 perfis. Ou é Kamisama, Piccolo Daimao ou Monaito. Eu colocaria o Zarama nessa lista, mas ainda não conhecemos a sua aparência. Mas claramente galera, se trata de um Namekusei-jin já idoso. Mas veja só, Monaito não é. Acho que eles não vão misturar o super com o Daima. Kamisama também não. Justamente por ele estar fundido com Piccolo. O que resta então é o Daimao. Sim galera, Piccolo Daimao. Primeiro pela temática desse anime. Daima deriva da palavra Evil, que significa mal. Na verdade galera, Daimao é dividida em duas partes. Dai se refere a um grande demônio e Ma é algo como Madin. Então Daimao seria Grande Rei Malvado. Acompanhe o raciocínio. A gente sabe que a franquia não gosta muito de improvisar em suas criações. Portanto, claramente o Daima traz de volta elementos que vimos no passado. E um deles é o Rei Piccolo Daimao. Então Augusto, tu está me dizendo que o Piccolo Daimao vai ser trazido de volta à franquia? Não seria estranho, tá? Porque galera, Dragon Ball tem seguido essa linha de trazer personagens antigos de volta. Mas nesse caso, eu não acredito que o Piccolo Daimao será resgatado. Mas por que então ele aparece aqui? Lembra dos primeiros trailers do filme Super Hero? E um deles? Vimos o Frieza aparecer? Pois bem, descobrimos no filme que se tratava apenas de um flashback. E que na verdade, o vilão nem aparece. Acho que aqui galera, eles fizeram a mesma coisa. Usaram um flashback para contar a origem desse novo mal que irá aparecer. E isso significa que iremos finalmente descobrir a origem dos Namekuseidins. Porque veja só, vimos na saga Granola que eles são de outra dimensão. E que dimensão será essa? Ainda não sabemos, mas eu suspeito galera, que seja a mesma dimensão onde vivem os Makaiôs. Pois é. Se você reparar, os Namekuseidins têm uma população pequena. E alguns estão espalhados pelo universo, como é o caso do Monaito. O que parece é que eles saíram fugidos de lá. E por isso, se separaram. E essa dimensão galera, onde vivem os Makaiôs é selada. E eles não podem sair de lá. E aparentemente, o único veículo que consegue romper a barreira é essa nave onde Goku e Kaiôshin irão viajar. Ou talvez também, eles tiveram a ajuda do Shenlong. E repara um detalhe, essa nave segue as mesmas características da nave que Abuma, Kuririn e Gohan viajaram a Namekusei. Até a sujeira de nave que esteve parada por muito tempo é igual. O que indica galera, que ela esteve escondida na terra por muito tempo. Ou quem sabe, foi o Shenlong quem a criou. Apenas para esse fim. É uma possibilidade, tá? O que me faz acreditar que os Namekusei-jin são do reino Makai, é pela forma como o Daimaô habitou em Kamisama. Veja que quando eles se separaram galera, vemos aí uma mancha escura. Quase como quando o Fat Buu expulsa o mal dentro de si. Talvez galera, essa seja uma das formas que os Makaioshins encontraram de levar o mal para fora de seu reino. Meio que infectando outros seres. Isso pode explicar inclusive a origem de Majin Buu. Talvez ele seja mais um ser pertencente a essa dimensão. Assim como Babidi e Dabura. Tu percebe que as coisas começam a se encaixar? E agora, tudo parece fazer sentido? Pois bem, é o que eu acredito muito que irá acontecer em Dragon Ball Daima. Mas e você, conta aí. O que tu acha sobre essa teoria? Gostaria de saber a tua opinião aqui embaixo, ok? E galera, mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu. E até o próximo vídeo. Fui!